Será que vai rolar o divórcio de Antônio e Irene? E a Gladys, vai mesmo namorar o Andrade? E a Ágatha flagrando a Aline com uma arma? É bomba atrás de bomba, viu? Eu sou Ana Mota de Ana Maria Digital e no Ana Maria Noveleira de hoje vou te contar tudo o que vai acontecer na novela das nove entre os dias 13 a 18 de novembro. Segura a emoção que o Ana Maria Noveleira começa logo depois da vinheta. Na segunda-feira, a Kaluanã afirma para o Caio que talvez a memória de Vinícius não volte. Coitado, não vai nem lembrar que deu uns pegas na Irene. Falando em Irene, ela é aconselhada por Petra a sair de casa depois daquela história da Ágatha se casar com o Antônio. Na sequência, a gente volta para o Caio que conta para a Aline que o Vinícius pode ser um aliado. Até porque ele pode colocar a boca no trambone depois de quase ser morto pela selva. Irene e Antônio acabam concordando em se divorciar e o nosso casal de mocinhos, Caio e Aline, acabam avisando para a polícia que Vinícius está vivo. Irene quer comprar a casa de Gladys e Graça com a condição de que Danielzinho fique no imóvel. E Aline e Caio sugerem a Marino que Vinícius fique na aldeia sob proteção policial. No finalzinho, a Aline vai receber a informação que pode ficar nas terras até a nova audiência. Já na terça-feira, Caio teme que Antônio possa fazer algum mal à Aline. Mulher grávida, né gente? Não pode passar nenhum estresse. Neste capítulo, Ramiro observa Vinícius no rio e descobre que o geólogo está vivo. Só falta esse homem dar com a língua nos dentes. Pior que ele dá, gente. E conta pra quem? Pro Antônio. A gente até tenta, mas não dá pra confiar nesse peão. Só que o Marino consegue dar uma enrolada no Antônio e diz que na verdade era ele que estava com o Iraê no rio. E o tonto acaba caindo. Ufa! Na última cena, a Irene chora ao sair da mansão e avisa que dará um jeito para voltar em breve. Em outro núcleo da novela, na quarta-feira, a Anneli continua suspeitando que Hélio seja o filho de Ágatha. Tanto que mãe e filho vão tentar recuperar tudo que o Antônio roubou de sua família. Irene e Antônio assinam um divórcio e Ágatha fica espantada ao receber uma declaração de amor de Angelina. E para garantir que a funcionária de Antônio seja sua aliada, ela finge que ficará com ela depois que reaver os bens do La Selva. Como se a LGBT já não sofresse nesse país, ela ainda vai iludir a mulher. No finalzinho, Irene manda entregar um caixão de presente para Ágatha durante o casamento da rival com Antônio. Bons modos ficou com Deus, né? Apesar do presente de grego, a Ágatha não se abala com ele na quinta-feira e a Petra acaba discutindo com a mãe pela atitude de quinta série. Ramiro continua não estando do nosso lado e avisa Antônio que a Aline voltou para as terras dela. Já o Hélio se diz arrependido e decide voltar a namorar com Petra, enquanto a Ágatha flagra a Berenice tentando seduzir Antônio. Abre o olho, Berenice, que a Ágatha é perigosa, tá? Morando agora com a Graça e com a Gladys, a Irene se emociona com o neném e acaba dizendo que ama Danielzinho. Que nem é filho de Daniel mesmo, mas amor é amor e sentimento a gente não nega, né? Paralelo a isso, a Lucinda diz para o Marino que desconfia que Tadeu esteja desviando verba da cooperativa. E tá mesmo, garoto esperto. Como a Aline ainda não contou para o Caio que está grávida dele, na sexta-feira a Jussara aconselha a mocinha a falar a verdade para o rapaz. E enquanto uns querem distância, outros querem se juntar, já que a Gladys propõe a Andrade que os dois tentem uma relação juntos. Fica mal se a gente der aquela famosa passada de pano para tudo que o Andrade já fez com a Lucinda? Hélio continua batendo o pé e falando para a Ágatha que não é cúmplice dela, enquanto ela combina com o Antônio de preparar uma armadilha para a Aline. Só sei que no final das contas a Aline acaba enfrentando o Antônio e os capangas após ser ameaçada mais uma vez. Marino tá com a corda toda e no sábado avisa a Antônio que ele será responsabilizado por qualquer coisa que aconteça com a Aline. Apesar disso, Ramiro leva a Aline à força em um local bem do estranho, onde Antônio vai continuar ameaçando a professora. Tô falando que tá cada vez mais difícil de defender o Ramirinho. O anjo da guarda de Aline acaba salvando ela de novo e ela chora ao chegar em casa após ser salva por Caio. Na última cena, a Ágatha flagra a Aline guardando uma arma que foi dada por Gentil para ela se defender dos La Selva. E agora? O que será que ela vai fazer com essa informação? Bom, isso a gente só vai descobrir na semana que vem, no próximo Ana Maria Noveleira. Um beijo e até a próxima! Tchau, tchau!